Eu esqueço isso, isso não tem como esquecer pra mim. Não tem, menino do céu! Ó, ai Jesus, peraí, ficou pequeno aqui, vou ter que ler aqui. Leque, tá muito pequenininho aqui, ó, é que bate a luz. Você consegue ler bem aí? Você consegue, Ciro, ler bem? Ah, consigo, consigo. Lê, lê, que o meu tá batendo uma luz aqui e não tô conseguindo, lê aí, amor. Tá, ela falou aqui, eu sou virgem e não sou lerda assim não, viu? Tava você e Matheus assim, deitados assim. Aí a Alane vai e fala, aí o Matheus, a gente não fez nada não. Aí a Bia, aí eles, carinha com carinha, aí o que o seu cavalo come? Aí a Alane vai e fala, eu e Bia toda num clima tenso. Aí do nada tu levantou a cama, aí a Isabelle, mas cavalo come ração? Gente, que papo é esse? Que papo de louco. Aí a Bia vai e termina ali. Égua, o que esse cavalo come? Aí o Matheus, guria, é ração e pasto. Isabelle e Matheus caem na risada. Ave Maria do céu. Isso é papo que elas estão tendo agora. Agora, você veja, tanto a Alane quanto a Bia, o Buda saindo amanhã. Vamos cravar aqui, o Buda sai, né, Ciro? Buda sai. Dá pra cravar. Não dá, porque não tem como, ele não vira esse jogo, não tem o menor sentido. Aí a gente vai ter uma nova prova do líder. Dependendo de quem pega essa liderança, porque Alane e Bia já deixaram claro que elas votam no Davi e não votam na Isabelle. É onde eu vejo que o jogo da Isabelle, mesmo que sorrateiro, deu certo. Porque pra mim não fazia muito sentido a Isabelle não ser votada pelas duas e o Davi ser votado primeiro. Não vejo muito sentido, mas ok. Olha, nessa, é o que você falou, olha, se Bia e Alane não ganharem essa liderança amanhã, eu acho que dependendo, ó, se o Davi for líder de novo, se o Alegretti for líder, ou a Isabelle, qualquer uma das duas que caem nesse próximo paredão sai, o que você acha? Eu acho que sim. Eu acho que assim, eu vou fazer um ranking de como eu acho que tá a popularidade no público. Tá. Eu acho que em quinto lugar tá a Alane, eu acho que a Alane, em qualquer paredão ela sai. Ela sai. Tipo, em qualquer um. Eu acho que nesse momento, em quarto lugar tá a Bia. Também acho. Eu acho que a Bia só, ela só ganha da Alane nesse momento. Aí depois ali no top 3, eu acho que boto Isabelle em terceiro, Matheus em segundo e Davi em primeiro. Perfeito, super concordo. Eu acho que o público tá assim nesse momento. Super concordo. Galera, bota a joia aí pra gente se você concorda. Eu acho que o Ciro matou, o top 5 tá nessa leitura e mais, mudou. Porque eu acho que se a gente tivesse entrado ao vivo na sexta-feira, que era o dia que a gente ia entrar primeiro, ou 10 dias atrás, muito provavelmente a gente teria a Bia à frente da Isabelle e da Alane. Você não acha? Provável, provável. A Isabelle tava bem queimada, né? Tava, tava. Ela teve aquelas brigas com o Davi ali e tudo, né? Tava... É isso, né? Eu acho que quem tá mais próximo do Davi é geralmente quem tá bem na balança ali. Sim, é, mas acaba sendo um termômetro, é verdade. Sim, o termômetro é exatamente esse, né? E assim, o jogo faz isso. Não é só essa edição de BBB. Se você pegar Fazenda, outras edições de BBB, quer queira, quer não, mesmo que você tenha sua torcida individualmente por alguém, quem se junta, os aliados, os grupos que se formam, eles são determinantes também. Porque, olha, sinceramente, Ciro, se a gente pegar dois meses atrás, a Alane... Entende? A galera queria matar, queria atirar com aquela coisa. Quando ela tem a briga com a Fernanda, eu fiquei super do lado da Fernanda naquela briga. Falava, que chata, chora, bonequinha, chora! Então, assim, é muito doido. Não dá pra negar que a aproximação com favoritos em qualquer reality vai fazer essa pessoa ganhar sobrevida e força aqui fora. Não tem jeito, faz parte. Acho que a cabeça das pessoas funciona assim também, né? É, então, até vendo as enquetes pra esse paredão agora, né? Você vê, bom, beleza, o Buda é o favorito pra sair. É meio óbvio que ele vai ser o eliminado amanhã. Mas a Alane tá próxima ali. É, eu quero ver.